Oi meninas, tudo bem? O vídeo hoje é mostrando a vocês como é que eu limpo meus pincéis. Lembra que eu fiz um vídeo de comprinhas e eu mostrei a vocês esse esponjinho aqui de lavar pincéis? Então, eu vou usar agora e vou mostrar a vocês como é. Vamos lá? Vou começar e vou mostrar a vocês. Vou baixar a câmera pra vocês verem melhor, tá? É muito importante eu não ter os enfeites nesses, né? Pra fazer as maquiagens. Eu vou pegar a minha maquiagem no posto, né? E você que vai limpar os enfeites. Eu vou fazer mais rápido, eu vou molhar todos. A gente tá gostando de ficar rápido, tá? Agora eu vou fazer assim. Isso aqui não estava muito sujo porque eu só usei uma vez, né? Então, não é que estava bem sujo. É mais pra maciar mesmo. É certo. Eu vou pegar a minha maquiagem no posto, né? Eu vou pegar a minha maquiagem no posto, né? Bom, a minha opinião, né? Dessa esponjinha aqui. Na minha opinião, tá aprovadíssima. Adorei. Facilitou muito eu lavar os pincéis, né? Que eu perdi muito mais tempo lavando antes. E ela facilita, realmente, é muito boa. Adorei. Ajudizou muito o meu trabalho. Então, eu super indico pra vocês, né? Se vocês quiserem comprar no site, né? Que eu falei lá no vídeo de comprinhas. Tem o site onde eu comprei essa esponjinha. Vocês vão lá, né? É no vídeo de comprinhas da Sephora. O último vídeo que eu fiz de comprinhas. Vocês vão lá. Que vai ter o site na descrição onde eu comprei essa esponjinha. Muito boa. Adorei. E é isso. Espero que tenham gostado dessa resenha da esponjinha pra lavar pincel. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Obrigado.